Velho, não era pra ter vazado isso ainda, mas em primeira mão aqui o Billy Ban já jogou a informação, né? Spoiler, estou conversando com o Heitode, possivelmente, eu sei o Baby Chufani. Já estamos conversando com a The Bash Mod e estamos vendo algumas skins. Ansiosos para ver o papai e minha mamãe. E ansiosos para ver minha irmãzinha. Ó, o que vocês acharam da skin, gente? Mano, o Billy já vazou, velho, era pra ser especial. Ai, mano. E tá vindo aí, meus horrores. Billy Ban, Baby Chufani. Ah, não tô entendendo as cisadas. Não gostasse?